E aí, olá a todos. Traga pra vocês Cyber... alguma coisa, eu não lembro do nome do jogo. Mas eu testei, não tô testando aqui o jogo, gente. E resolvi trazer pra vocês porque é um jogo muito bonito, assim, um design, tá? Mas é aquela questão, no começo, assim, o jogo é muito bonito e depois não é tão interessante assim, né? É um jogo de RPG aí, mundo aberto, acredito que seja mundo aberto. Você pode mexer o jogo, o perfil do personagem do jeito que você quiser, mas ele tem umas limitações, tá? Ele é meio tipo mundo aberto, entre aspas, né? Se você é novo aqui, se inscreva no canal, isso é muito importante, né? E assista o vídeo até o final pra estar apoiando o canal. E compartilha ali o link do vídeo em grupos pra gente estar aumentando inscritos também, né? A gente precisa aí aumentar uns 3 mil inscritos esse ano ainda, acho que é possível. Pra, quem sabe, a gente monetizar essa parada aqui, porque todo dia eu trago jogos de anime para celular, Android e iOS e alguns não oficiais. Resolvi trazer esse jogo aqui pra testar, pra ver se vale a pena ou não, tá? Aqui no começo tem um design muito interessante, tá? E roda em qualquer tipo de celular, até o meu celular que é fraco, tá rodando esse jogo aqui, sem nenhum problema. Você vai precisar de internet, obviamente, né? Ele é bem leve também e resolvi testar aqui. Aqui no começo já tem um negócio de estilizar o personagem aí, ó. Um bonito até o gráfico, quando a gente olha assim. Eu acho que eu tinha visto um jogo parecido com ele, acho que ano passado, mas era diferente a mecânica do jogo. Eu não sei se é o mesmo jogo, tá, gente? Parece que é, mas não sei não. Você pode ver aí, ó. Dá pra você colocar bastante coisa no personagem, escolher feminino, masculino. Deixa ele meio assim, nesse estilo assim. Ó, com essa espada, vou mudar de espada. Aí, ó. É, melhor que isso, não tem como ficar, não. Não tem muita opção, né? Eu sei que no passar do tempo do jogo vai ter como você evoluir o personagem, tá? Ele começa sem nada, praticamente. Eu acho que vai ter depois como você colocar aquela roupa que apareceu ali, pra você escolher. Mas no começo começa com nada, então você vai ganhando equipamento com o passar do tempo do jogo. Ó, são capítulos de missões. E aí, assim, você pode jogar ele normal, né? Livremente. Ou você pode fazer as missões ali e ir pra outra missão. Pula uma, vai outra. E assim vai. É livre, ó. Você consegue andar com o personagem tranquilamente. Dá pra você mexer com o personagem. Dá pra você fazer o que quiser com o personagem no mundo aberto aí. A grande questão é que ele vai aumentar, né? O nível é se você fazer as missões e ir ali na direção que ele quer que você vá. Você clicou ali na parte ali da direita ali, né? Que tem uma espécie de um quadrado ali com um texto. Que é a missão que você tem que ir. Aí ele vai, ó. Tem o modo história, ele vai contando historinha. Tá em inglês. Tem o texto em inglês ali. E você vai fazer as missões. Lá você encontra essas minhas espécies de boss no meio do caminho. Fez a missão, ganhou o equipamento. Você pode equipar o equipamento ali. Pra tá aumentando aí o poder de força, né? Do personagem que você escolheu. Então é isso. Eu vou trazer mais gameplay depois. Espero que tenham gostado. Resumo aqui. Até a próxima. Tchau.